Fala galera, acompanha a RetroGamerF, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe Gamer na área. Estou de volta para trazer mais um vídeo aqui no canal e dessa vez irei mostrar minhas aquisições de jogos de Nintendo Switch do mês de janeiro de 2022. Alguns eu adquiri aqui no Brasil e outros eu importei pela Shopee. Então esse aqui eu comprei na Shopee, Ballon Wonder World. Super jogão, paguei menos de R$ 170, se não me engano eu paguei R$ 140 nesse jogo. Esse aqui eu adquiri aqui no Brasil para minha coleção Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1. Adquiri Atari Flashback Classics, 150 jogos. Arte bem bonita de fundo. Recomendo para quem curte Atari. Samurai Showdown Neo Geo Collection, esse aqui eu importei também. Tokyo Mirage Essential FE Encore, também importei da Shopee. E a minha última aquisição de janeiro, Baldur's Gate 1 e 2, comprado aqui no Brasil também. O jogo está no console. Então, essas foram minhas aquisições gamers de 2022 de janeiro. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam dessa minha coleção. Muito obrigado. Inscreva-se em nosso canal caso não é inscrito e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal Retro Gamer F. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, fui!